O urso pardo é conhecido por ser um animal oportunista e se alimentar de uma variedade de fontes de alimentos, incluindo peixes, frutas, raízes e outros animais. E um dos comportamentos mais fascinantes dos ursos pardos, sem dúvidas, é a pesca de salmão durante a migração. Isso porque os ursos pardos se reúnem nos rios e riachos onde os salmões passam. No entanto, a migração do salmão no Alasca é um evento fascinante, ou seja, eles nadam um rio acima contra a correnteza, para chegar às águas onde nasceram. E é onde eles depositam os seus ovos. É nesse momento que os ursos pardos entram em ação. E para pegar os salmões, eles entram na água ou esperam pacientemente nas margens, ou se posicionam em corredeiras que podem ser desafiadoras. Como podemos ver, os ursos pardos desenvolveram estratégias variadas para garantir seu sucesso na pesca de salmão. Eles observam atentamente os movimentos desses peixes, e escolhem o momento perfeito para atacar. À medida que os salmões saltam e lutam para subir os riachos, os ursos pardos usam suas agilidades para capturá-los. A cena é impressionante, pois os ursos mostram o incrível destreza de um predador. No entanto, a pesca de salmão é uma atividade crucial para a sobrevivência dos ursos pardos, especialmente antes do inverno. Por isso, os ursos se concentram no acúmulo de gordura para enfrentar o frio e a escassez de alimentos nos meses seguintes. E esse é um exemplo notável de como os animais interagem com seus habitats, e uma demonstração incrível de adaptação da vida selvagem. Agora te convido a se inscrever aqui no canal Mundo Incrível dos Animais se você ainda não é inscrito. E fique à vontade para deixar sua opinião nos comentários. Fica com Deus, até os próximos vídeos.